Encantada Encantada Devo admitir atordoada Por que não fingir bem acolhida Loucuras dessa vida Como é que de repente o amor se instala E alguém que faz você perder a fala Febriu, eu me pergunto então por que Mil reinos eu daria por você Encantada Por que não dizer apaixonada E por que não crer correspondida Prazeres dessa vida Encantada Devo admitir atordoada Por que não fingir bem acolhida Loucuras dessa vida Como é que de repente o amor se instala E alguém que faz você perder a fala Febriu, eu me pergunto então por que Mil reinos eu daria por você Mil reinos eu daria por você Mil reinos eu daria por você Como é que de repente o amor se instala É o que é que faz você perder a fala Febril, eu me pergunto então por quê Mil reinos eu daria por você Mil reinos eu daria por você